Oi meus amores, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou Márcia Cris e você está no meu canal. Hoje eu trago mais ideias de pinturas, de efeitos. Eu disse pra vocês, gente, que nesse canal eu vou fazer tudo, né? De pintura, de piso, de teto, de parede, inclusive. Hoje eu vou apresentar pra vocês o nosso novo parceiro. Vamos apresentar pra vocês a Castor, essa empresa incrível dos seus produtos de altíssima qualidade, que eu tenho certeza que você que é pintor, você que trabalha com pinturas, com reforma, você vai gostar demais. Você já conhece os produtos deles e o que eu vou apresentar aqui você vai gostar muito mais. Aí você conhece todos os produtos, eu vou deixar na descrição o link lá da Castor pra você conhecer. São produtos incríveis, que tem uma alta durabilidade. Também tudo que você faz com ele, o acabamento fica perfeito, né? Por isso que tá no mercado aí, é uma gigante que tá no meio das outras gigantes, há mais de 40 anos. E eu sou muito agradecida a Castor por essa nova parceria, esse novo patrocínio. Bora conhecer os produtos que eu recebi deles e se preparem, porque eu tenho o vídeo, né? O primeiro vídeo feito com os produtos deles, mas tem muitos outros. Vem comigo, se você gostar já deixa a sua sugestão aqui do que você quer ver com esses produtos incríveis. Vem comigo! Recebi essa super caixa da Castor, vamos abrir e mostrar pra vocês o que tem dentro. De cara você recebe logo esse cartão lindo pra você guardar de lembrança. Olha só que atenção que a Castor tem com a gente. Muitos rolos, muitos pincéis, tá? Pra gente fazer muitos efeitos, pra gente fazer muitas pinturas em móveis, em paredes. Pode acreditar, cada produto desse será um vídeo. Olha só esse rolo. E esse daqui, pessoal, ideal para epóxi. Em breve eu vou fazer muitos vídeos também com epóxi, então eu vou precisar rolinhos de espuma. E o melhor, gente, eles são resistentes a solventes. Olha que incrível! Dá pra gente aproveitar por muito tempo. Esses pincéis também, essa trincha dupla, que eu gostei demais, né? São dois pincéis juntinhos, então a gente faz muito mais efeitos com ela. Olha só essa bandejinha, que graça! Eu já tinha uma grande, agora recebi essa pequena. Eu achei um amor e eu gostei demais. Esponjas, espátulas, mais bandeja também, o kit também, né? Olha só, essa espuma aqui dá pra gente fazer o efeito tijolinho, efeito cimento queimado e vários outros efeitos também, tá? Olha só essas espátulas pra aplicar rejunte, mas também dá pra gente fazer outras coisas. E olha só, gente, essa daqui é pra gente colocar a lixa, tá? Pra gente lixar, não ficar lixando as unhas junto, tá? Desse jeito a gente vai colocar o tamanho certinho da lixa aí, poder lixar madeira, parede, o que você quiser. Trocar a lixa sempre que você quiser. Muitas espátulas, o que eu amei, né? Tamanho pequeno, médio e grande, que eu acho lindas e adoro usar essas espátulas. Também recebi, olha só, espátulas de silicone, que eu gosto muito também de usá-las. E também tem esse outro rolo aqui, olha só, pra chapisco. Também gosto muito dele, já tenho desses rolos e é sempre bom ter cada vez mais. Mexedor de tinta, pra você não pegar as colheres aí da sua cozinha, né? E esse kit maravilhoso, que vem sete peças. Aí, eu tô mostrando pra vocês a bandeja pequena, que eu amei, vou usá-la já no próximo vídeo. O vídeo que eu vou fazer com os materiais da Castor. E olha só esse kit, que luxo. Tem sete peças, tudo que você precisa pra você usar aí na sua pintura. Esses foram os produtos incríveis que eu recebi da Castor. Cada produto um vídeo, com certeza, e vocês vão gostar muito. Se vocês gostaram, curta, comente e me diga aqui, por favor, qual é o primeiro vídeo que vocês querem ver. Qual é o efeito que vocês querem ver, seja em madeira, seja em parede. Me digam, me dê uma sugestão aí, que eu quero usar o mais rápido possível esses produtos incríveis, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor e obrigada por sua presença. Aguardem que amanhã já tem o primeiro vídeo com esses produtos, tá bom, meus amores? Tchau. 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 Tchau.